Você tá achando que você vai dormir aqui? Você não vai dormir aqui não Anda, anda, vá pra fora Vaza Anda, vem, vem Você tem seu cantinho lá na varanda Lá não molha Anda, vamos Olha a cara dessa safada Malu Vem, 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 vem Vamos dormir lá Vem, vem pra sua cama Você tá achando que virou móvel da sala? Anda só